Olá! Segunda-feira, 2 de junho. Falamos ao vivo dos estúdios da Record News Espírito Santo. E você já sabe, aqui o Espírito Santo aparece. Vamos conhecer os destaques de hoje. Você vai ver que a cultura do Espírito Santo também vai ser destaque na Copa do Mundo. E ainda, o Cruzeiro ajudou a afundar ainda mais o Flamengo na zona de rebaixamento. E aqui com a gente, sempre antenado em tudo o que acontece no mundo esportivo, nosso editor de esportes, Flávio Simões. Copa do Mundo, a seleção australiana fará daqui a pouco o primeiro jogo treino em terras capixadas. O adversário será a equipe do Paraná. Daqui a pouquinho, detalhes sobre os australianos. Seja bem-vindo! Esporte Record News já está no ar. Boa tarde! Acompanhe toda a nossa programação de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse o site sinoticias.com.br barra Record News ES. E você quer ajudar a fazer o programa? Então, mande sugestões e opiniões para o nosso e-mail. esporte, arroba Record News ES.com.br E você ainda pode falar com a gente, é claro, pelas redes sociais. facebook.com barra Record News ES. Bom, recado dado, olha só. Domingão, você aproveitou, né? Sol, praia. Bom, mas teve uma galera aí que trabalhou forte. Foi a seleção australiana que treinou no Engenheiro Araripe para o primeiro jogo agora que eles vão fazer contra o Paraná. Olha só. No domingo, os australianos fizeram treino leve no estádio da Desportiva. O destaque ficou por ausência do craque Tim Carrey, o que joga no futebol dos Estados Unidos. Com dores no joelho, o lateral direito Ivan French, que também foi poupado. Depois do aquecimento, os jogadores fizeram um coletivo de cerca de 20 minutos. O suficiente para o técnico australiano definir a equipe que nesta segunda-feira enfrenta o Paraná. Clube da segunda divisão do futebol brasileiro. A partida terá portões fechados e será um jogo treino que definirá os 23 australianos que farão parte do grupo na Copa do Mundo. Nesta semana, um goleiro e três jogadores de linha serão cortados e terão que voltar para a Austrália. Depois do treino, alguns jogadores participaram de uma rápida conversa com os jornalistas. O zagueiro Alex Wilkinson falou sobre o jogo. Vai ser um desafio importante, assim como amistoso contra a Croácia. Temos treinado muito e vai ser bom testar o que temos feito em campo. Sobre os quatro jogadores que ficarão de fora da Copa, o zagueiro disse entender, mas lamentou o corte dos companheiros. Vai ser muito triste, todos nós estamos unidos e fazendo o máximo nos treinos. Vai ser muito ruim, mas entendemos que é necessário. Bom, acho que os treinos não estão sendo muito problema para os jogadores australianos, né Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Mayla. Boa tarde a todos. Não, problema nenhum. Os australianos estão tendo toda uma estrutura que precisariam, que estão fazendo uso para que se preparem adequadamente para a estreia na Copa do Mundo de Futebol. E hoje, esse jogo treino de daqui a pouco, às 13 horas, é um jogo treino importante contra a equipe do Paraná, até porque o técnico da seleção australiana vai fazer os cortes. Vieram 27 para cá, mas só vão ficar 23. Quatro vão ser cortados. Um goleiro e três jogadores de linha. Então, o clima lá na seleção da Austrália para o jogo de hoje é um clima que não é muito agradável, porque os jogadores correm o risco de serem cortados. E aqueles que têm posição garantida, como é o caso do Tim Carroll, que é a grande atração da equipe australiana, obviamente vão ficar sentidos, por ter companheiros que viajaram 22 horas de avião até a vitória, iniciaram os treinamentos e depois serão cortados e não poderão prosseguir junto aos demais companheiros para a estreia da seleção australiana na Copa. É, e por isso, esse jogo agora contra o Paraná vai ser forte, né? É um jogo treino, né? Eles vão jogar, fazer de tudo, porque eles não vão querer voltar para a Austrália, né? É, agora, quando chega numa situação dessa, os 47 do segundo tempo, já nos acréscimos, eu tenho certeza que o técnico já tem na cabeça dele quem fica e quem volta. É, é verdade. E olha só que legal, gente, o Espírito Santo tem se destacado também no Mundial de Futebol. Um grupo de dança da UFIS foi selecionado para se apresentar em Manaus. Olha só. Não é só de futebol que a Copa do Mundo é feita, mas também de muita dança, teatro e várias outras manifestações culturais. E foi pensando nisso que o Ministério da Cultura lançou um edital para selecionar artistas e grupos culturais para fazer parte da Programação Cultural da Copa do Mundo FIFA 2014. E uma companhia de dança capixaba, a Andorra UFIS, foi uma das selecionadas. Foram mais de 200 trabalhos artísticos, culturais escolhidos pelo concurso com o intuito de promover a cultura brasileira durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. E o grupo Andorra vai levar por meio da dança a cultura capixaba para o Amazonas. Foi uma honra muito grande para nós do grupo, porque faz parte da nossa história. E uma responsabilidade também enorme, porque nós vamos representar a cultura popular e folclórica capixaba lá fora, no evento mundial, que todo mundo está de olho na Copa do Mundo. Principalmente também, que nós vamos mostrar a cara do Espírito Santo, a cara do Brasil. Então é uma honra para o grupo. Nós ficamos muito felizes com tudo isso, com todo esse processo, ver que tudo dando certo. É o resultado de trabalho de anos, que agora nós estamos colhendo os frutos. O evento vai ser realizado em algumas das cidades-sede da Copa. E a Companhia Andorra vai fazer cinco apresentações em diversos locais da capital do Amazonas. Com o espetáculo Temuqueca Capixaba Itacacá, o Capixaba tira o Manauara para dançar, o grupo vai retratar as manifestações tradicionais do nosso estado, dividida em três partes, o Congo, o Ticumbi e a Jongada. Isso com muita dança, poesias e teatro populares. A ideia é realmente essa, de mostrar em Manaus, para o pessoal de Manaus, para os outros brasileiros que vão passar por ali e para todas as pessoas do mundo, que vão estar prestigiando a Copa do Mundo, o que o Capixaba tem de melhor em se tratando de cultura popular. Então nós vamos levar o Ticumbi, de Conceição da Barra, vamos levar o Jongo, de São Benedito e Caxambu, que é uma manifestação com muita origem africana, de percursão, que tem no estado inteiro, e o Congo, que eu acho que é o que é mais conhecido, do próprio Capixaba. E dentro dessas manifestações dançantes, vão ter as brincadeiras com o público, por isso que a gente vai tirar eles para dançar, e vai ter a atuação teatral. O Ticumbi, por exemplo, ele é um alto, então tem todo o tempo falas também entre as peças, atuação dos personagens, porque ele retrata uma guerra. E o Congo tem o João Bananeira, que é um personagem típico de Cariacica. A companhia vai completar cinco anos. Além de apresentações pelo estado, eles levaram sua dança para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, e até para Portugal e para França. Os dançarinos viajam no dia 8, e não vem a hora de poder levar um pouco da nossa cultura para os manauaras, e garantem que não vão decepcionar. Dá um nervosinho, friozinho na barriga, né? É muita responsabilidade. Mas a emoção é muito grande em levar a nossa cultura aqui do estado para vários turistas, várias pessoas que vão acompanhar a Copa do Mundo em Manaus. Bom, a gente não vai ter, vai sediar nenhum jogo, né? Mas é importante também que aqueles que vêm de fora do país, enfim, até mesmo as pessoas daqui do país, conheceram um pouco da nossa cultura, que é tão rica, né? Isso realmente é uma emoção muito grande. A gente fica muito feliz de estar realmente nessa história, fazendo parte dessa história tão importante para o país, que é a Copa do Mundo. E com certeza nós iremos fazer um ótimo trabalho para todos prestigiarem. É muito bacana ver a nossa cultura aí, mundo afora, né, Flávio? Sem dúvida. Acho que o Espírito Santo não pode reclamar dessa Copa, né? A gente está aqui com a Austrália. A primeira seleção a chegar no Brasil para a Copa do Mundo veio justamente para o Espírito Santo. No próximo sábado chega a seleção de camarões. E agora a gente tem também o grupo de dança do Espírito Santo, que vai ser destaque em uma das partidas da Copa do Mundo. Bacana o Espírito Santo de parabéns. E algumas TVs também de camarão já chegaram aqui em Camburi. A exemplo das equipes de jornalismo da Austrália, que chegaram também antes, né? É, para conferir, né, onde iriam ficar os jogadores e tal. Legal. Bacana. Muito bom. Bom, agora é ele que sempre busca vídeos divertidos na internet e coloca a música no programa, Marcelo Ribeiro. Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Gostando o BB King seua. Gostando o BB... Gostando o BB King seua. Obrigado.